Música Governo de Rússia, Secretário de Estado, assunto toponomia na organização urbana, a Rússia Sobo, Fahiluha, Sira, Nabe, Comunidade, Sira, Hari e Hauma, Pazia, Badecreto, Lei Número Tolo Nolo, Recintolo, Barari, Hundrua, Walu, Conabazeni, Nó Ordem Pública, Namba, Foi Impacto, Bambiante. Germano Santa Brita Dias Atetem, Governo Ralo Atividade e Inspeção Né, Tamba retan queixa a Rússia Comunidade, Tamba sente-la confortável o Fahiluha, Nabe, Is. Hoje cacelo a tarde. Hoje os cacelhes irão se tornar 것은 de M seizeção. E agradecíamos para a operação conjunta yine-o com o município de Lili, a equipe de Alegria União, que asseguram para desculpas o serviço. O oitavo governo, a visão é láoteana. O oitavo governo, liderado o ex-primeiro-ministro, o senhor Tarumata Rua, não é a equipa láoteana, não é o tempo. Ali o município de Ilhina é láoteana, o diretor é láona. Agora, láona é o chefe da aldeia, o chefe do suco, a comunidade de raça, que não é o município de Ilhina, não é o município de Ilhina. O que é que é a operação? A mí se controla de láote. A mí se controla. Tempo na milagro, aí é hora de serviço, cair na hora sábado, domingo, quando a queixa, a missa tumba terino.